Eu sou uma mulher que sempre achou bonito menstruar. Os homens vertem sangue por doença, sangria ou por punhal cravado. Roubra urgência a estancar, trancar no escuro emaranhado das artérias. Em nós o sangue aflora como fonte, no côncavo do corpo, olho d'água escarlate, encharcado setim que escorre em fio. Nosso sangue se dá de mão beijada, se entrega ao tempo, como chuva ao vento. O sangue masculino tinge as armas e o mar, empapa o chão dos campos de batalha. Respinha nas bandeiras, mancha a história. O nosso vai colhido em brancos panos, escorre sobre as coxas, benze o leito. Manso sangrar sem grito, que anuncia a ciranda da fêmea. Eu sou uma mulher que sempre achou bonito menstruar. Pois há um sangue que corre para a morte e o nosso que se entrega para a lua. O nosso vai colhido em brancos panos, escorre sobre as coxas.